Nos vídeos anteriores, eu falei sobre os objetivos, conceitos básicos e algumas ações concretas que você tem que tomar para construir ou reconstruir a sua vida financeira. Hoje, é de te mostrar as ferramentas mais úteis da atualidade para tornar o seu dia a dia com dinheiro mais fácil e te ajudar a alcançar seus objetivos. Então, vamos lá! Você verá ferramentas para Pagamentos e transferências do dia a dia Reserva para emergências Conta em banco Cartão de crédito Câmbio Empréstimos Orçamento Investimentos Renda extra Moradia e educação Mas é um monte de ferramenta, hein? Tá é doido! Se eu for ficar aqui falando de uma por uma, a gente só sai amanhã. Então é o seguinte, vou só explicar brevemente cada uma das 11 tarefas que eu mencionei na introdução e apenas citar cada uma dessas ferramentas que eu recomendo. E é claro, a maioria delas eu também uso no meu dia a dia. E não se preocupe em anotar ou nada disso. O link para cada uma das ferramentas que eu citar aqui estará na parte escrita deste vídeo, cujo link você encontra aqui na descrição do vídeo. Falou? Então vamos lá! Primeira tarefa! Para fazer pagamentos e transferências no dia a dia, eu recomendo a Nuconta. O motivo é bem simples, é de graça e é fácil de usar. E pelo mesmo motivo, outra recomendação que eu tenho aqui para você é o Banco Inter. Segunda tarefa! Construir a reserva para emergências. Mais uma vez, recomendo a Nuconta usando a sua função de guardar dinheiro, que você vê na animação aqui na tela. É só clicar nesse porquinho logo abaixo do seu saldo, que ele reserve essa grana ali para você e tira dos seus olhos. Uma outra opção é você separar mais ainda a sua reserva para emergências, colocando-a em outro aplicativo de contas de pagamentos, que também renda 100% CDI. Nesse caso, eu recomendo o PicPay. Terceira tarefa! Conta em banco grande. Essas contas de pagamento que eu mencionei agora, ainda não têm alguns recursos mais avançados, como pagar alguns impostos e coisas do tipo. Por esses pequenos detalhes que ainda não foram solucionados, eu recomendo que, independentemente de qualquer coisa, todo mundo também tenha uma conta de serviços essenciais, aquela que não paga nada, no Banco do Brasil. É um banco grande, você encontra às vezes até em cidadezinha pequena, pode quebrar um galho. Só não pode acontecer uma coisa, ficar dando dinheiro à toa para banco. Então toma muito cuidado com isso. Nada de aceitar cheque especial, cartão de crédito, nada disso. Só conta de serviços essenciais mesmo, para uso bem eventual, bem rápido. Quarta tarefa! Comprar online com cartão de crédito. Cartão de crédito hoje em dia serve principalmente para você se registrar em aplicativos, como Uber, Netflix, Spotify, Rappi, ou fazer compras online, tipo Mercado Livre, Amazon, essas coisas. Muito mais fácil e rápido usar cartão do que pagar em boleto, né? O que não rola é usar cartão de crédito para pagar despesas cotidianas, supermercados, essas coisas. Exceto em um caso. Eu pago tudo em cartão de crédito para receber aqueles pontinhos de recompensa, mas eu tenho ali na reserva o dinheiro suficiente para quitar a fatura a qualquer hora. Então assim, fazer isso é meio perigoso se você tiver tendência a estourar o cartão. Se esse for o seu caso, o melhor é esquecer o cartão em casa mesmo e usar só nesses casos de compra online e aplicativos. Bom, os cartões de crédito que eu recomendo são aqueles que não têm anuidade. Eu gosto do Nubank e do Santander Free, mas tem muitos outros, como o cartão do Banco Inter, normalmente, Banco Pan, Digio, Credit Card Zero, tem altos. Mas o importante é isso, zero anuidade. Mas aí tem uma outra coisa também, né? Os pontos de recompensa, que eu até já falei. No caso do Nubank, você tem a opção de assinar o Nubank Rewards, que é o programa de recompensa deles. Só vale a pena se você gastar mais de R$ 1.600 por mês no cartão. Quinta tarefa. Para enviar ou receber dinheiro do exterior, recomendo o TransferWise. A tarifa deles é super baixa e é tudo fácil e rápido. Sexta tarefa. Para pegar um empréstimo, é só usar o nosso comparador de empréstimos no jurosbaixos.com.br. Hora de fazer o nosso jabá, né? Você preenche o formulário, a gente manda a sua proposta para vários bancos e se eles aceitarem, a gente já te informa na hora. É só você escolher a opção. Ou seja, nada de ficar batendo de porta em porta de banco, perdendo o seu tempo. Sétima tarefa. Para fazer o seu orçamento, sem dúvida, use o Google Planilhas. Se você quiser um modelo, a gente também tem em nosso site. Você também encontra o link aqui na descrição. Já quanto ao Guia Bolsa e ao Organize, eu acho interessante para dar uma foto do seu momento financeiro. Mas para se planejar, eu ainda prefiro a planilha do Google. Oitava tarefa. Investir. Só que tem várias subtarefas nisso. Vê só. Corretora de valores, que é a que serve para te conectar ao mercado. Recomendo a Clear, que a taxa é zero. Para construir patrimônio, boas ferramentas são ações, tesouro IPCA e precatórios. Analistas, para te ajudar a escolher as melhores ações, recomendo a Suno Research. Se você necessitar de ajuda personalizada para escolher e realizar o seu planejamento, aconselho contratar um planejador financeiro ou assessor de investimentos. E se você já acumulou uma grana e está na hora finalmente de viver de renda, boas ferramentas são os fundos de investimento imobiliário e ações boas pagadoras de dividendos. Nona tarefa, ganhar mais dinheiro. Incrivelmente, opção para isso é o que não falta. Você pode divulgar os seus serviços no getninjas, freelancer.com, orkana, 99freela, superprof, vender coisas no mercado livre, OLX, e você pode até alugar suas coisas. Faz o seguinte, para saber mais sobre isso, vê o nosso vídeo sobre 7 ideias para ganhar mais dinheiro agora, que você encontra aqui no card e também, é claro, na descrição aqui do vídeo. Eu falei no início que era muita coisa, mas estamos terminando. Décimo item, para alugar um apartamento, eu acho o quinto andar uma ferramenta online muito interessante. Agora chegamos ao último item, rufem os tambores, educação. Ué, mas o que educação está fazendo aqui? Educação, serviço financeiro, como assim? Ué, mas é óbvio que tem que estar aqui. Para fazer mais dinheiro, você tem que aprender coisas novas e tem muito curso de graça ou bem barato na internet sobre praticamente qualquer coisa. E você vai encontrar esse conhecimento na internet, no YouTube, Udemy, Coursera, Code Academy. Só cuidado, para não ficar pegando e pagando um monte de curso inútil. E fica aí mais uma dica. Programador, ganha muito bem. Recomendo. Inclusive, estamos sempre contratando aqui na empresa. Então vamos lá para mais essa Hora da Ação. Se você não estiver vendo este vídeo aqui dentro do nosso site, abre o link da descrição do vídeo que está aqui embaixo para você poder ver com calma a relação de todas as ferramentas que eu falei aqui até agora. Por fim, aproveita este maravilhoso fim de vídeo e vai pensar como ganhar mais dinheiro. O vídeo recomendado que vai aparecer aqui na tela daqui a pouquinho é justamente o de renda extra. Dá uma olhada lá. E aí, curtiu? Então acho que você também vai curtir esses outros vídeos que a gente separou aqui para você. E se você está gostando, então acho que seus amigos também vão gostar, né? Então compartilhe em tudo que é lugar. Facebook, WhatsApp, grupo da família, grupo do trabalho e, ah, só para não perder o hábito, pô, se inscreve aí no canal, né? E aí,